Fala rapaziada, salve salve, tudo bem com vocês? Hoje é o segundo vídeo aí da série analisando a ciência dos inscritos, tá bom? Lá da ciência comunidade, onde eu fiz no meu Discord pra vocês estarem mandando a sensibilidade de vocês. Então vamos que vamos, hoje eu vou escolher mais uma ciência pra me testar, tá bom? E se você é novo aqui, se inscreve no canal, compartilha, tamo junto, bora pro vídeo. E se você tá procurando uma conta, o contato de JV tá na descrição do vídeo, beleza? Pra quem ainda não mandou a sensibilidade, beleza? Eu vou deixar mais uma vez aí o convite do meu Discord pra vocês estarem entrando. Vocês vão vir aqui, vão entrar em ciência comunidade. E aqui, ó, vocês vão ver que tem várias e várias e várias ciências aqui. Onde vocês estão mandando aqui a sensibilidade pra mim, né? Pra me analisar e às vezes vocês ficam trocando ideia, conversando e tal, tá bom? Deixa pra conversar aqui no chat geral. E aqui no Ciência Comunidade vocês mandam só a sensibilidade aí de vocês, tá bom? Que assim eu consigo ver melhor aí, tá buscando a ciência aí pra me testar, tá bom? O último vídeo que eu fiz de ciência dos inscritos aí, eu peguei a ciência do Not, mano. Acho que foi do Not que eu peguei a sensibilidade, tá bom? Mas hoje eu vou escolher mais algum aqui, tá bom? Eu vou escolher uma das primeiras, tá? Porque a galera que tá mandando a primeira tá dando preferência. Então se você ainda não escolher a sua, você vai mandando, continua insistindo aí até eu escolher a sua pra tá testando e analisando aqui, ó. Tem aqui a do Fê, ó. Parece ser uma sensibilidade bem boa também, mano. Eu vou escolher a sensibilidade do Marcola aqui porque ele deixou um videozinho e tal, deixou bem explicado. Então eu gosto disso, gosto disso, quando vocês fazem isso, que nem o Not lá, ele colocou vídeo e tudo mais, ele mostrou. Então deixa bem detalhado aí, quanto mais detalhado for, melhor ainda pra mim tá pegando a sensibilidade de vocês, tá bom? Hoje eu vou testar a sensibilidade do Marcola. Pra vocês terem uma noção, desde o dia que eu postei a sensibilidade do Not, eu ainda tô usando ela. De tão boa que eu gostei da sensibilidade, não sei se algum de vocês gostou, mas pra mim ficou muito boa, tá ligado? Desse jeito aqui, ó, tá ligado? Muito boa mesmo, mano. Então vamos lá, rapaziada. Eu vou tá alterando agora, tá bom? Vamos começar aqui, vendo esse vídeo aqui que ele tá usando aqui. Deixa eu ver, vou colocar em tela cheia. Oxi! Oxi! Eita desgrama, parece que... Deu uma puxada ali, mas beleza. Vamos lá. Observação. Essa versão tem um bug, que quando você deita alguém com HS e tiver alguém perto, ela puxa pra pessoa perto, dando HS também. Olha, eu vou testar essa parada aí, meu truta. Vamos ver. Vamos ver se é isso mesmo, a versão já vem com hack. Brincadeiras à parte, rapaziada. Vamos testar aqui pra nós ver. Eita, sem ajuste miserável da miséria do cranco. 4.240.201016, a versão do Tio 9, né, mano? Que o Tio 9 tá usando. Vamos lá, rapaziada. Vou entrar aqui, vou entrar no treinamento aqui. Aliás, vou colocar aqui o que vai sair treinamento se eu entrar lá e colocar a Sense, né? Vamos lá. Ó, tô usando a Sense padrão do Not, mano. Padrão mesmo. Mas vamos lá. É 80.50, campos, né? Os campos ali. 80 na X, 50 na Y. Aqui tá 60, mas eu vou colocar 50, Mac. É o que mais aqui, mano? É 2 de sensibilidade X e 0,35 de sensibilidade Y. Beleza. Não vai ficar legal pra mim, não, eu acho. Vamos ver. Tá. 2. 0,35. Beleza. O ajuste é 8.016... 8.000? É isso mesmo? 8.000... Ué. É isso mesmo, ó. 8.016,450. Vamos testar, né? Nem sei se já usei esse ajuste aqui, acho que não. Vamos testar. 8.000... Vou colocar 8.000 na frente. 8.000... 8.000... 8.000,450, Mac. É... Eu vou deixar o download da versão dele aí pra vocês estarem baixando, tá bom? É... O que mais aqui? Ele mudou mais alguma coisa aqui? Não sei. Eu... Deixa eu ver aqui. Não. Acho que é isso mesmo, mano. Vou dar um salvar aqui, tá? Qual que é a resolução que ele tá usando? 1.600 por 900, Mac. 240 DPI no emulador. Também vou colocar 240 DPI no emulador. Vamos lá. 240... Aqui. E 1.600. Beleza. Reiniciar. Certo. Vou reiniciar e vou testar, mano. E eu vou... Quando eu falei pra vocês, rapaziada, isso aqui não é pra gente pegar, testar e sair dando full capa, tá bom? Apesar que a do notch eu não alterei nada e ficou boa, né, mano? Mas, geralmente, a gente vai precisar alterar, sim, alguma coisa, tá ligado? Geralmente. Então, é óbvio que você vai colocar a sense dele e você vai precisar alterar, porque como eu sempre falo, você tem um ajuste, você tem... Aliás, você tem um mouse, a pessoa tem um mouse, você tem um mouse pad diferente. Então, speed, às vezes é contra, às vezes, entendeu? Então, isso aí influencia muito, beleza? Às vezes você... Tipo assim, você é acostumado a remar de um jeito, a pessoa rema de outro, tá ligado? Mas vamos testar aí pra gente ver, mano, tá bom? Só não mudei a resolução do emulador. Por que eu não mudei? Porque o vídeo... Eu tô gravando e fui. Eu fui por 920, se não ele buga o... Ele buga o... Ele buga o OBS, se eu fizer isso, tá bom? Dá mó trampo pra arrumar. Eu prefiro nem mexer. Mas vamos lá, vou pegar uma UMP e vou pegar também uma Mac 10. Lembrando que eu tô no 4.240, 30.002. Eu não tô na versão dele, tá bom? Então, isso também vai influenciar um pouco. Mano, ó. Eu vi que o que é? A sensibilidade X dele, ó. Ela é bem levinha, tá ligado? Aliás, parece que tem mais alguma coisa pra alterar. Não tem, não? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Acho que é isso mesmo, né, mano? Ah, não, mas daí não. Não alterei aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. No quinto pino. Mil de... Mil de polirade... Mil de... Ah, não. Seiscentos TPI e mil de polirade. Vamos lá. Tá. Mouse. Mouse. Aqui, ó. Eu tô no quarto pino. Vou colocar no quinto. Quinto pino. Beleza. Vou alterando aqui já também no... Aqui no meu mouse. Certo? Esperar ele aplicar aqui. Agora demora, hein? Beleza. Agora aqui. Seiscentos TPI no mouse. Seiscentos. Mil de polirade. É isso mesmo, né? Mil de polirade no mouse. Beleza. Acho que é isso. Vamos testar agora. Vamos lá. Vamos ver se vai ser... Tudo isso mesmo, assim, se do homem. Vamos ver se vai ser... Vai ser tudo isso. Parece que o outro jeito tava melhor. Mano, não... A sensibilidade de Y tá um pouquinho pesada, mano. Deixa eu... Ó, Y eu vou colocar quatro mesmo. 0,4 que é o padrão, tá ligado? Porque, tipo, com 800 DPI... Ou eu... Ou eu coloco 800 DPI, ó. Ou eu coloco 800 DPI no mouse. Ou eu aumento a minha Y. Então... Mas mesmo assim ainda não tá legal. Acho que eu vou fazer o contrário, mano. Ó, vou fazer o contrário. Só pra vocês entenderem aí, mano. Eu vou voltar... Ah, Y não pra 0 eu fico com 0.35. E aqui no mouse eu vou aumentar pra 800. Beleza. Agora a X... Ficou muito... Muito rápida, mano. Muito rápida a X pra mim, tá ligado? Porque eu tava usando... No mouse eu tava usando no quarto pino, tá ligado? Vou baixar um pouquinho aqui. Vou baixar bastante, na verdade, mano. Eu não consigo jogar tão alto assim, não. 1.3. Acho que tá meck. 1.3. Ó, ainda assim ele tá um pouquinho leve. Mas aqui já melhora um pouco. Ó. Também eu remo pra caramba, tá ligado? Eu não sei como que ele joga lá. Mas eu remo muito, mano. Opa. Mais ou menos, velho. Tipo assim, tá boa e não... Tá mediana, tá ligado? Ó, o que eu vou fazer, mano? Pera aí. Eu vou fazer o seguinte aqui, mano. Deixa eu pensar. Eu vou... Aqui, ó, no mouse. Aqui no mouse eu vou... Aumentar aqui pro sexto pino. Eu vou dar um aplicar. Vamos lá. Se aqui ficar meck, beleza. Se não, eu vou baixar lá pro quarto. E aqui no Y eu vou aumentar. Sempre tem que, tipo assim, você tem que... É, meio que deixar meio que... Como é que eu vou falar pros seis, mano? Você tem que dar uma balanceada na sense, tá ligado? Pra não a mira não ficar tremendo. Porque se você altera só uma coisa... Acaba que a mira só treme, ó. Pra você ver, ó. Aí, ó. Já melhorou um pouco, tá ligado? Você tá vendo que a mira, ó. Tá indo mais na direção da cabeça. Ih, puxei errado, mano. Não, tá? Ainda assim tá ruim, mano. Ó, vou voltar lá, ó. Pega a visão. Agora vai ficar bom essa parada aqui. Essa aqui tá dando trabalho, mas vai ficar bom. Ó, aqui eu vou voltar no quarto pino. Um, dois, três, quatro pino. Quarto pino. E a minha Y eu vou aumentar. Ó. Zero por... Ah, 45 é muito. Acho que eu vou colocar 43. 43 vai ficar meca. Porque de perto não vai ficar pesada. De perto ela não vai ficar pesada. E de longe ela vai ficar também, tipo... Mais pesadinha, mais tipo... Tá ligado aí, ó. Ó. Ó, de perto, ó. De perto dá pra puxar muito. Tipo, pra quem joga a sense pesada sabe que de perto é foda, mano. Eu que jogo a sense pesada, pelo amor de Deus. Quando eu tô perto do boneco assim, velho. Eu tenho que quase quebrar o mouse pra... Pra arremar, tá ligado? Ó. Tá bem melhor, mano. E a mira, você repara que a mira não tá tremendo. Tá ligado? Opa. Puxei errado. E a mira não tá tremendo. Agora eu vou abaixar mais um pouquinho a X ainda, mano. Zero... 1.20. 1... 1... 1,2 no caso, né? Aqui vai ficar meca. Ó. Pronto, mano. Achei, tá ligado? Aqui seria o padrão. Tem que ter... Tem que pensar numa partida e tal. Porque, tipo, querendo ou não, vai mudar um pouco também, né? O boneco aqui tá parado. Mas é só pra achar a direção da sense. Só pra você ter uma noção de como que você... Procura uma sense aí, tá ligado? Então, dessa forma aqui, você... Ó. Puxei demais. Ó. Acostumou com a remada, mano? Já era. Ó. Puxei errado. Mec, mano. Opa. Mec. Você é louco? Aqui ficou da hora, velho. Ó. Aqui ficou da hora, mano. Mano, é isso. Tá ligado, rapaziada? Dessa forma, pelo menos, até deu pra mostrar bem como que eu faço pra encontrar minha sensibilidade. Eu quero que você teste. Depois comenta aí no vídeo se ficou bom pra você. E não esquece. Eu vou deixar pra vocês o Discord. Você entra lá no Sense Comunidade e coloca a sua assície detalhada. Procura mandar um vídeo também, tá bom? Pra mim tá analisando, certo? Tamo junto, teus abençoe, até a próxima e fui.